Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 1.948 dividido por 8. Quanto que é? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 1.948 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 8 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 8 partes iguais. Antes da gente começar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 8. Vamos recordar juntos. 0 vezes 8 é 0, porque é nenhuma vez 8. 1x8 é igual a 8, 2x8 é igual a 16, 3x8 é igual a 24, 4x8 é igual a 32, 5x8 é igual a 40, 6x8 é igual a 48, 7x8 é igual a 56, 8x8 é igual a 64, e 9x8 é igual a 72. Professor, eu tenho dificuldade para memorizar a tabuada. O que eu faço? Treine bastante que você vai conseguir. Eu só sei a tabuada de cor porque eu treino todos os dias. Treine você também e vai dar tudo certo. Vamos lá. Agora que a gente tem um controle aqui sobre a tabuada de multiplicar do 8, fica muito fácil realizar a divisão. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. 1 é menor do que 8, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 19. Com ele já dá para começar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 19 sem passar? Veja que 3 vezes 8 dá 24 que passa de 19. Então o número procurado é o 2. 2 é o primeiro algarismo do quociente. 2 vezes 8 é 16. Eu escrevo abaixo do 19 e realizo uma subtração. 19 menos 16 é igual a 3. Até porque 16 mais 3 é 19. Após uma subtração, a gente sempre baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 4 aí. Forma-se então o número 34 e a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 34 sem passar? Veja que 5 vezes 8 é 40 que passa. Porém, 4 vezes 8 é apenas 32. Então, neste caso, o número procurado é o 4. Eu escrevo 4 aqui no quociente. 4 vezes 8 é 32. Eu escrevo abaixo do 34 e realizo uma subtração. Você vai dizer que essa subtração é muito fácil. 34 menos 32 é igual a 2. Até porque 32 mais 2 dá 34. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, este 8 aí. Forma-se então o número 28. E a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 28 sem passar? Veja que 4 vezes 8 é 32 que passa de 28. Então, neste caso, o número procurado é o 3. 3 vezes 8 é apenas 24. Eu escrevo 3 no quociente. 3 vezes 8 é 24. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Você vai dizer que essa subtração é moleza. Porque 28 menos 24 é igual a 4. É mesmo, professor? Até porque 24 mais 4 dá 28, né? Exatamente. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas você deve estar percebendo que não temos mais algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 1948 por 8, o quociente inteiro é 243 e o resto é 4. Por exemplo, se você quiser dividir 1948 livros igualmente entre 8 escolas, cada escola recebe 243 livros e há uma sobra de 4 livros, pois 4 livros não podem ser divididos igualmente entre 8 escolas. Mas se você estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, o que é que você vai fazer? Você vai colocar a vírgula no quociente. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Baixando o zero, veja que forma-se 40. E a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 40 sem passar? Olhando para a tabuada, você vê que 5 vezes 8 é igual a 40. Ótimo, pode ser igual, só não pode passar. Então 5 é o próximo algarismo do quociente. 5 vezes 8 é igual a 40, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 40 menos 40 é zero. Acabou, porque não sobrou mais nada, nem temos algarismos visíveis para baixar. A gente pode dizer que o quociente exato da divisão de 1948 por 8 é 243,5. Vamos anotar. Quanto é 1.948 dividido por 8? A resposta é 243,5. Beleza! Mais uma divisão realizada com sucesso no nosso canal. Observe a aplicação dessa divisão. Se você quiser dividir 1.948 reais igualmente entre 8 pessoas, cada pessoa receberá 243 reais e quanto em 50 centavos, pois você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. Então, 1.948 reais divididos em 8 partes iguais, cada parte tem o valor de 243 reais e 50 centavos. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser, você também pode deixar no seu comentário uma sugestão de divisão para que a gente grave um vídeo aqui no nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus